É isso aí meu povo, mais uma resolução de questões aqui, já dá o like, já se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, vamos trabalhar? Agora a gente vai resolver questões de 2020 segundo o exame de qualificação, beleza meu povo? Questões maravilhosas, vocês sabem que sou apaixonado pela prova da UERJ, já espalha pra todo mundo isso aí e a gente vai desenvolver muito, beleza? Segura aí bem jovem, beleza? Vamos aqui pra primeira questãozinha pra gente aqui ó, maravilhosa, falando de organela e citologia, microtúbulos, lembre-se, microtúbulos, meu pai, que é um microtúbulo? Citoesqueleto, citoesqueleto você tem microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários, não esqueça, beleza? Microtúbulos formados por tubulina e participam por exemplo, da formação das fibras do fuso durante a divisão celular, que é o que a questão vai falar aqui já já. Os filamentos intermediários a gente vai ter lá, por exemplo, responsável pelo transporte de substâncias dentro da célula, assim como microtúbulos também em movimentação de estruturas. E os, qual que tá falando? Faltando microtúbulos, microfilamentos, não, filamentos intermediários, isso que eu falei. E os microtúbulos, não, e os microtúbulos, microfilamentos, a gente vai ter lá a actina, por exemplo, responsável pela contração muscular, beleza? Show de bola. Então, pra amarrar, microtúbulos formado por tubulina, que vão participar lá da movimentação, formação das fibras do fuso, movimentação de cromossomos, filamentos intermediários, formação de estruturas, trilhos de trem, né? Que vão participar da movimentação de estruturas dentro da célula, como vesículas, por exemplo, e os microfilamentos, que vão participar da forma, como a actina, que vão participar da contração celular, contração muscular, no caso do músculo, beleza? Produzidos pelos centríolos, costumam ser comparados como trilhos, beleza? Já que é por meio deles que o material genético se desloca durante a divisão celular. A imagem abaixo ilustra essa estrutura, tá aí a representação, tal, show de bola, lindinho, maravilhoso. Durante o processo de divisão mitótica, os microtúbulos são responsáveis pelo processo de... Na divisão mitótica, você não pode lembrar, vou representar aqui, não custa nada. Na mitose, você tem primeiro os cromossomos, o quê? Deixa eu só botar uma coisinha mais clara pra gente aqui. Você vai ter aqui, ó, o cromossomo duplicado, né? E esse cromossomo duplicado, na primeira divisão que ocorre, esse cara vai estar separando as cromátides irmãs, ó. Mitose, a gente vai ter isso aqui, ó. Não é assim? Ó, ó. Ai, meu, meu. Isso. Aí eu vou separar pra cá, ó. Se eu representar aqui, eu vou separar um cromossomo aqui, outro aqui, e aí aqui eu vou separar o outro. Separo as cromátides irmãs. Eu separo aqui no meio, ó. Ó. Foi? Beleza? Então, separação de cromátides irmãs, na meiose 1, separação de cromossomos homólogos e na meiose 2, separação de cromátides irmãs também. Durante o processo da divisão mitótica, microtubos são responsáveis pelo processo de, vamos lá, letra A, espiralização do DNA? Não. Recombinação dos alelos? Não. Recombinação de alelos, a gente vai ter o quê? O crossing over, né? Duplicação das cromátides? Não. Isso é lá na intérfase, na fase S da intérfase. Organização dos cromossomos? Pode ser? Eu vou organizar eles no meio pra depois separar essas cromátides. Tudo bem? Beleza? Então, resposta pra gente aí, letra... Letra D. Beleza? Então, tudo bem. Separaçãozinha aí. Agora a gente vai brincar de impulso nervoso. Vamos ver? A produção e a transmissão do impulso nervoso nos neurônios tem origem no mecanismo de bomba de sódio e potássio. Cuidado. De fato, a origem é aí. Porque a bomba de sódio e potássio garante a diferença de concentração necessária para que o impulso ocorra. Se ela não tiver ocorrido, se ela não tiver mantido essa diferença de concentração em maior quantidade de sódio do lado de fora e potássio dentro, não havendo essa diferença, ferrou. Não vai garantir aí que haja a condução do impulso nervoso. Beleza? Então, esse mecanismo é responsável pelo transporte de íons de sódio para o meio extracelular e de potássio para o meio intracelular, garantindo essa diferença de concentração aí. Perfeito. A ilustração abaixo representa esse processo. O axônio de algumas células nervosas é envolvido pela bainha de mielina. Lembre-se, a bainha de mielina é uma célula rica em lipídio, responsável por isolar o axônio, garantindo assim uma maior eficiência na condução do impulso nervoso. Ela vai funcionar como se fosse a capa do fio. O fio não tem a responsabilidade de isolar, ou a capinha plástica do fio não tem a responsabilidade de isolar. Então, a mesma coisa é aqui. Beleza? Cadê? Como ilustrado, não é representado o processo abaixo. Perfeito. O axônio de algumas células nervosas é envolvido pela bainha de mielina. Uma membrana plasmática rica em lipídios. Observe. Está aí. A composição da bainha de mielina permite que ela desempenhe a seguinte função. Poxa, já falei, né? Já falei. Então, quando a gente fala aí de impulso nervoso, a bainha de mielina, ela vai ser responsável por quê? Isolar o impulso nervoso. Letra B. Aumentar a polarização do neurônio. Fornecer energia para o sinal elétrico. Estimular a bomba de sódio e potássio. Então, a resposta para a gente, me recuso a comentar mais o que você já aprendeu. Resposta letra A. Beleza, meu povo? Não esquece. Outra coisa importante aqui é que, se, por exemplo, acabar o fornecimento de energia, interrompe a bomba de sódio e potássio. Isso já foi questão. Se eu interromper o fornecimento de energia, interrompe a bomba de sódio e potássio. Se interrompe as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula, se iguala. Não tem como eu garantir aí a propagação do impulso nervoso. Beleza? Foi ou não fomos? Próxima question. Geneticazinha, será? Vamos ver. O indivíduo do sexo masculino deseja investigar informações genéticas recebidas por ambos seus avós maternos. Avós maternos. Tudo bem? Essas informações podem ser encontradas no seguinte material genético. Então, vamos lá. Vamos pensar em montar aqui um heredograma. Presta atenção. Se eu pegar, por exemplo, o carinha aqui. O cara é esse. Ele é homem. Tudo bem? É um homem. Ele tem pais aqui. A mãe e o pai. Só que eu quero investigar os maternos. Maternos, né? Os avós dele aqui, ó. Esse aqui, avó e o avô dele. Tudo bem? Se eu analisar o material mitocondrial, ponto. Todo ele de linhagem materna. A avó mandou mitocôndria para a mãe que mandou mitocôndria para ele. Beleza. Patrimônio total dele aí. De mitocôndria veio de linhagem materna. Tudo bem? Ó, só que essas informações podem ser encontradas no material genético. Vamos lá. Autossômico. Lembra que metade da informação genética da mãe dele aqui veio do avô? Metade da informação veio do avô e a outra metade veio da avó. Sim ou não? Então, ela vai ter aqui dos dois. Só que, quando vem para ele, para esse cara aqui, ele vai ter uma parte da informação genética que veio da mãe. Mas a outra veio de quem? Do pai dele. Não é não? Então, o que veio do avô e da avó aqui, que corresponderia a essa parte vermelhinha aqui, lembrando que são 23 pares de cromossomos, eu não posso garantir que veio dos dois, obrigatoriamente. Pode acontecer de ter vindo todos da avó. Vai que a metade que veio da mãe dele foi a metade referente da avó. Vai que. Tudo bem que a chance de acontecer é muito pequena, mas vai que. Eu não posso garantir. Cromossomo Y pode ser... O Y só veio do avô. Só que o avô não mandou Y para a mãe. Mandou o X. Tudo bem? Então, não pode ser. Corpúsculo de bar é o X que veio da avó. Pode ser? Pode. Mas qual a garantia que eu tenho? Nenhuma. Então, de fato, aquilo que teria como garantia que veio de linhagem materna dele, DNA o quê? Mitocondrial. Beleza? Opa, 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 opa. Peguei você, não peguei? Todo mundo vai pensar assim. Ih, falou de linhagem materna? Mitocondrial. Sim. Se eu falar que veio da mãe e que veio da avó. Mas ele quer o quê? Ele quer o quê? Olha o detalhe aqui, a pegadinha. Ambos. 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 É a mitocondrial? Não. Aqui é só da avó. Aqui é só da avó. Aqui é só do avô. Ambos. Eita, pila. Ué, mas você não disse que não tinha garantia? Sim, mas se eu quiser comprovar a linhagem dele segundo os avós, só pode ser dos autossômicos. Deu para entender a parada? Foi ou não? Pegadinha do viu, viu? Quen, quen. Foi ou não? Cuidado com isso, viu? Cuidado com isso. Vamos lá. No chamado doping sanguíneo, atletas retiram determinado volume de sangue e o reintroduzem no corpo no momento próximo à competição. Ué, viu, Bill? Por que isso? Vamos pensar. O doping é eu estimular o indivíduo a produzir determinada substância em maior quantidade, aumentar o rendimento dele. E aí, só que normalmente isso é feito com material que é detectável, não é? No doping. E aí eu vou saber, eita, essa substância estimula isso aqui, isso não é natural e tal. Então vai eliminar o cara. Só que se eu fizer isso com o sangue dele, eu tiro o sangue dele, do indivíduo, e guardo. Deixo guardado. Perto da prova eu vou e boto esse sangue. Qual é o objetivo? É eu tirar o sangue dele contendo hemácias, guardo lá. O organismo naturalmente vai entender o quê? Repou o que foi perdido. Repõe. Próximo à prova, eu injeto de novo aquele sangue nele. O cara vai ter mais hemácias do que o normal. Só que isso é natural. Como é que o antidope vai entender lá? Ei, ele tem mais hemácias. Tá, beleza, mas o que aconteceu pra ele? Não sei, eu sei que ele tem. Pode ser um processo natural. Foi ou não? Mas foi manipulado. Esse procedimento, que melhora o desempenho do atleta, possibilita um aumento seguinte para o patrimônio. Parâmetro sanguíneo. Número de eritróceos, sim ou não? O meu objetivo é de fato aumentar o número de eritróceos. O Herbubil não é hemácia, não? Hã? Hã? Pergunta isso ou não, hein? Eritróceos é a mesma coisa que hemácia, né? Então, eritró vermelho. Capacidade anaeróbica? Não. Eu quero aumentar minha capacidade aeróbica. Beleza? Porque eu vou fornecer mais oxigênio. Agregação de pla... Agregação de plaqueta? Nada a ver, menino. Ei, menino. Concentração de ácido... Oxeita, menino. Foi ou não? Então, de fato, resposta letra A para a gente. Tranquilo, meu povo. Resposta letra A. Moralzinha para a gente aí, ó. Questão 45. Alguns embalagens de alimentos apresentam rótulo à informação contém glúten. Obrigatória para a resolução da chanfranã. O glúten apresenta em sua composição uma molécula que não deve ser consumida por pessoas que possuem a doença celíaca. A doença celíaca, ela tem uma diminuição na quantidade de microvilosidades ou no tamanho das microvilosidades das células intestinais. É uma enfermidade autoimune crônica no intestino delgado. Essa molécula do glúten, inadequada para celíacos, é classificada como? O glúten, ela é classificada como uma molécula de natureza o quê? Lipídica, uma vitamina, proteica ou carboidrato? Muito bem, muito bem, muito bem. Proteica. Bilbi, qual é o problema dessa molécula para o cara que é celíaco? Ele não vai conseguir digerir ela de forma eficiente e muito menos absorver. Ela começa a se acumular na parede do intestino. Isso impede ou diminui a eficiência na absorção. Isso pode causar quadros de desnutrição, cólicas abdominais, irritação, um quadro leve de alergia. Isso pode, sim, comprometer esse indivíduo aí, ficar com a barriga dura. Beleza? Então, resposta letra C para a gente aí. E por hoje, é um cá, é um bo, é um osse, meu povo. Ei, se inscreve, dá aquele like, comenta, deixa a tua dúvida aqui e vamos trabalhar firme. Qualquer coisa, aqui, no Instagram, segue a gente lá, trabalha junto com a gente. Beleza? Tamo junto e até a próxima, meu povo. Tchau. 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 Tchau.